Pessoal, mais uma dica para vocês, uma isca que está sendo bastante usada para pesca de peixe de couro, pirarara normalmente, é o ovo cozido. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para iscar esse ovo. Pegou o ovo aqui então, você vai colocar o anzol pela parte de baixo, essa parte mais reta aqui do ovo. Coloca ele pela frente e vai apertando até o final, até esconder todo o anzol. Não precisa sair do outro lado, aqui já fica bem firme. Deixou só o olho do anzol para fora, está feito aqui o processo. Normalmente, como os peixes de couro se alimentam na margem, você vai tirar um pouco de linha aqui da carretilha, tirar o excesso e arremessar com a mão. Porque se você tentar arremessar com a própria vara, pode se arrebentar o ovo e você perde a isca. O elastricô também, o pessoal costuma usar aquele elastricô, você dá uma amarrada em volta aqui. É possível fazer algum arremesso um pouco mais longo. Beleza pessoal? Essa é mais uma dica aí, se inscreva no nosso canal, siga o Loucos por Pesca nas redes sociais e vamos pescar! Obrigado por assistir!